As reuniões para a transição do governo continuam aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. O secretário do Tesouro Nacional esteve por aqui hoje. Ele trouxe um relato sobre a dinâmica das despesas do governo e elogiou o fato do governo eleito ter uma intenção de aprovar a reforma da Previdência e assim garantir o ajuste das contas públicas. Para continuar o ajuste fiscal é importantíssimo mudar a dinâmica de crescimento da despesa obrigatória e das despesas obrigatórias as duas mais importantes é despesa com pessoal e Previdência. Se aprovar alguma coisa infralegal este ano, ótimo, vai ser uma boa sinalização, mas se não aprovar é o fim do mundo, não é. O que o mercado espera é a aprovação da reforma da Previdência no próximo ano. Eu acho que o governo novo está muito imbuído, está muito comprometido em fazer uma boa reforma da Previdência. Outra pauta do gabinete de transição foi a agricultura. A deputada federal Tereza Cristina também esteve aqui em sua primeira reunião com a equipe de transição e também com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Após esse encontro, ela citou as prioridades da pasta que ela vai comandar no próximo ano. Principalmente a parte de comércio exterior, os convênios, os acordos bilaterais que nós temos que ter. Ver aí o posicionamento desse problema do mercado de carnes, que é um mercado importantíssimo para o nosso país e que temos alguns problemas aí acontecendo, outros melhorando. Tivemos aí a abertura da Rússia para a carne de suínos brasileira. Teremos várias reuniões na semana que vem e terei também uma conversa com o presidente Bolsonaro na terça-feira sobre as linhas, enfim, e como eu disse hoje de manhã, sobre a cara que o governo Jair Bolsonaro quer dar para a agricultura. Outro ministro já confirmado no governo de Bolsonaro no gabinete de segurança institucional, GSI, é o general Augusto Heleno, que também reforçou a intenção de dar continuidade ao trabalho já realizado na pasta. O gabinete de segurança institucional, ele também tem uma, ao longo do tempo, ele tem uma organização bastante já, nem vou dizer de aperfeiçoada, ele foi se consolidando ao longo do tempo e hoje já tem uma estabilidade funcional muito grande. Também é um gabinete, é uma, se está se chamando de pasta, né, é pouco politizado, não tem partidarismo ali dentro. Então isso facilita bastante, né, é um órgão importante, né, dentro da presidência da República. Não tem muito o que inventar, não, não tem que reinventar a roda no GSI. Continue acompanhando as ações da transição de governo aqui na NBR e a TV do Governo Federal. De Brasília, Daniele Popov. Obrigado, Daniele Popov.